B-Songs 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 C-N-T-F G-N-T-F B-Songs B-Songs Eu tô sempre a viola, agora sou rebelde pro que você as regras Eu tô sempre a viola, os ovos tem poder capitão, nem que tem ouro Ele nunca vina, a Pokémon nem que roubou me tomando fogo Ele nunca vina, sofre que nunca tem contigo Você me chama preguiçoso, se você também se espreguiça Se escaprico e se javali E esses culturistas são poucos e vocês confundem com o javali Eu não preciso provar na nossa, eu sou tipo um Kwanza, javali Hoje eu vou te tocar tua cuesta, não sou da igreja batista Mas minha rima só bate batista, cultura sotaque que baguista E um pastor em vez da empregada, só tava mandando a bife E eu, tô sempre a refeite é loia Taça arrumada aqui no show, pasto e o moço tá que somos coelho Meu Kuduru é mais cabecito, nunca enfrento comigo quem é cito Jidungo tá picado, não tô conseguindo mais cantar E eu, que só quero matar o beat Me larga, me solta, me deixa, me descafê Tô famoso tipo Nescafê, Nescafê, Nescafê Nescafê, 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 Nescafê Nem coleta, nem consumo Monec, 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 monec Monec, 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 monec No papel, tudo no sou Queren competir, mas ninguém consegue con o super zoom Queren matar a minha filha só que eles não sabem que são filhos Música Por que você está chorando? E, ói , ói , ói, ói , ói É, misson, o c*** lel Transcrição e Legendas Pedro Negri